Música Bom dia a todos, eu sou Carlos Roberto Moraes Granado, mais conhecido do meu ortodoxo como Granado. Eu represento a Chaca Bela Vista, que tem o maior plantel de espécies nacionais e estrangeiras do Brasil. Principalmente Cataceto, Cignox, Mormodes, que é a grande coleção da Chaca Bela Vista. E o cultivo nosso é em Assis, no sudoeste paulista. Temos várias espécies da Bahia, do centro-oeste brasileiro, do Cerrado, que é nobílor, valqueriana. E assim eu represento uma das maiores empresas do Brasil no cultivo de orquidáceas. Planta peruana, peruana, uma máxima semi-alba. Brácia, do meio da mata. Varguinere, a brácia. As lélia purpuratas, as rainhas da orquídea brasileira. Litorânea, Rio de Janeiro, São Paulo, Pulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E assim vão, xambúrguias, oncídio, ototastes, amazônico, raríssimo. E assim, um bom dia para todos e que todos tenham um bom contigo. Vamos lá, vamos pegar mais aqui, vem cá. Mano. Comenta para a gente como é que o pessoal pode encontrar vocês. Existe o site da Chaca Bela Vista, que é www.com.br, bvorks em inglês. www.bvorks em inglês.com.br. Esse é o canal que a gente tem na internet. Eu vejo assim a variedade que você está mostrando. Como que o pessoal pode fazer? Encomenda por internet? Como que ele pode fazer? Você entra nesse site, tem o local onde tem a compra, os carrinhos, você vê as plantas que tem. Eles te mandam entrega por Sedex, no Brasil inteiro. Todo o Brasil mesmo, então? Todo o Brasil inteiro. Vem cá, vai uma pergunta assim para o pessoal que vai comprar. O que limita ela a comprar uma multa, por exemplo, daqui para o Nordeste, do Sul? Essa limitação quase não existe, porque hoje você pode levar, transportar num avião. Você leva na sacola de mão. O único problema é você conseguir adaptá-las, elas no seu clima. Porque dentro do país nosso, que é um país continental, então existem muitos climas. E existem os microclimas dentro da própria região. Então a única coisa que o Orquidófilo tem que prestar atenção é no tipo de orquíde que se adapta bem na sua região. Ou climatiza na sua região. Como, vamos dizer assim, as rupículas, que existem em Minas Gerais. Essa é uma planta mais rústica de se cultivar. Gosta mais de sol. Chama Rolfo Maceguelas. São rupículas. Gosta de pedra, mineira, Serra Diamantina. É essa região que dá mais essa planta. Então é uma planta que tem uma adaptação num clima mais quente. Ela não gosta muito do frio. Pode ser até que você consiga cultivar ela descendo o estado do Paraná, Serra Latarina, mas com maior dificuldade. Porque é uma planta de clima muito quente e de pedra. É, aí vamos para o sul. Plantas do sul. Isso daqui é do banhado do Taim. É uma intermédia. É uma planta que já, subindo para nós, para o centro-oeste e para o nordeste, é uma planta mais difícil de cultivar. É uma planta que gosta muito de mais frio e mais sombreado. E assim vão. Cataceto, que é uma planta extremamente, do Brasil inteiro quase tem cataceto. Existem vários tipos de região. No Brasil inteiro. Aqui é uma espécie raríssima. É um flagmipédio vitato. O pessoal com menos conhecimento é o sapatinho. Que as mulheres falam. É o sapatinho. Essa é uma espécie brasileira. Isso é raridade na fauna brasileira. Existe alguma que você pode mandar para todo o Brasil? Sim. No geral, você pode mandar todas. Mas o grande problema vai ser a adaptação, a climatização, que leva em torno de um a três anos. Até para a planta, mesmo sendo adulta, para ela se climatizar no ambiente que você vai levar. Se você conseguir levar umas plantas que tem mais para a sua região, que gosta mais de calor, se você mora no Nordeste, melhor ainda. Seriam as granulosas, as amitissogróceas. São plantas que são nativas daquela região. Aí você vai para o sul, você vai ter, como eu disse, a Intermédia, a Purpurata, a Forbese. Então, várias que climatizam mais nessa região. Então, esse é o grande problema do país ser grande. O que é que eu preciso? Vocês fazem alguma consultoria, alguma coisa, sem uma orientação? Nós não temos consultoria. A única coisa que a gente tem é um orquidário em Assis, São Paulo, que está aberto para exposição. É só agendar uma viagem, ligar lá, agendar onde vocês vão. Faz uma caravana, a gente recebe e mostra todo o orquidário, o que tem dentro de plantel de plantas na Chaga Bela Vista. Aqui hoje, como seria o carro-chefe, assim, a orquidia carro-chefe de vocês? A planta premiada que está no pódio aqui é nossa. Chama-se uma catreia valquiriana Bertona com Cambará. Ou, o cruzamento correto é Cambará com Bertona. O carro-chefe da Chaga Bela Vista seria o Valquiriana, Nobílor, Signox, Mormodes e Catacetos. Esse é o carro-chefe da Chaga Bela Vista. E vocês? Sua? Tem alguma preferência aqui? Eu tenho até uma planta no meu nome. Eu sou purpurateiro, eu gosto de Lélia purpuratas. Então, eu fiz um cruzamento que existe uma purpurata que se chama Rubra Flâmia Granado, que é o meu sobrenome. Então, eu gosto de purpurata, eu tenho uma coleção de purpuratas que vem do sul. Tem alguma folha aqui, assim, para a gente ver? Tem, sim. Eu vou ver se eu acho ela aqui. Acho que tem mais uma ou duas aqui. Olha o granado. Olha aí, beleza? Olha o granado aí, meu amor. É o granado aí. Aqui, é essa plama aqui, ó. Frâmia Bela Vista com granado. Essa planta aí eu fiz ela faz uns 10 anos. É um cruzamento de uma planta do Sr. Genésio, do São José do Rio Preto. Eu ganhei de presente dele. E aí eu batizei como granado e depois eu cruzei ela com a planta da Chaga Bela Vista. Por isso, leva o meu sobrenome. O que é a sua história aqui com o Rio Preto? Como que é? Eu sou autodidata desde 1969 no meu orquidófilo. Meu pai tinha um rancho no estado do Mato Grosso, do sul, que chamava o Rio Vacarias. E eu coletava naquele ano de 1969 para frente, braçávulas, que dava muito, braçavam fragas na região. Eu coletava e levava para a minha casa. E passou-se usando, minha mãe falou que eu, ó, você conhece orquídeas? Daí é uma orquídea. Tem um vizinho nosso que tem orquídea. Aí eu fui conhecer um orquidário, que tem assim, chama-se o João Tony. E ele ficou o meu parceiro. Eu estava construindo uma casa e falei para ele que eu ia construir lá o meu orquidário. Eu fiz ele fazer uma visita na minha casa para almoçar comigo. E ele verificou o local e falou, amanhã você vai na minha casa e a gente conversa. Ele me deu um local no terreno dele e eu fiz um agregado junto com ele e até hoje está lá. Hoje eu já tenho o meu orquidário na minha casa, que é a minha coleção própria. Mas o meu orquidário com o Sr. João Tony ainda continua lá. Então eu tenho muitos anos no meu orquidófilo. E o último, eu vou te falar, uma planta que você indicaria uma pessoa começar. Quem está vendo esse vídeo vai começar a pegar orquídea. É, então para todos aqueles orquidófilos que estão iniciando, a gente procura indicar para ele uma planta mais fácil de cultir, uma planta mais baratinha, porque ele vai ter uma dificuldade de aprender. Porque ela não é difícil, mas existem umas manhas, umas técnicas para se cultivar várias plantas. Vamos dizer assim, eu não indicaria um cataceto, porque é uma planta que tem uma dormência, que existe um corte de água, um estresse hídrico, seria mais problemático para me explicar para a pessoa. Uma lela purpurata seria mais fácil de eu indicar. Uma lela purpurata é uma planta que gosta mais de sombra, é uma planta que gosta de água durante o ano inteiro, não muita, que todas as orquídeas áceas não gostam de excesso de água, morre por excesso, mas não morre por falta. Então é uma planta que seria uma planta boa, indicada para o iniciante. Uma pessoa que está começando, é muito mais fácil você ensinar ele a cultivar uma purpurata, do que um catacetro, que um mormodes, que um cygnox, que um abrácia. Então essa seria uma planta indicada para o iniciante. Esse daqui é um epidêndro, é um cruzamento de dois epidêndros, dá um cacho muito bonito, aqui, grande, chama epidêndro stanfordiano com epidêndro campestre. É um híbrido de entre dois epidêndros, é muito bonito, vocês vão gostar quando florir. Como pegar isso aí, onde ele vai colocar? É uma planta que gosta de sombreado de 70% e água normal, vamos dizer assim, em um tempo seco, que agora, no inverno, três vezes na semana um pouco de água, não é excesso. Esse já era para o iniciante, não já era para uma pessoa mais abrangente? Não, pode, o iniciante vai conseguir cultivá-lo, sim. Ele não é difícil cultivo, não é três vezes por semana nessa época mais seco. E na época de chuva não se molha muito, você tem que ter a percepção, pôr o tato no dedo, no local, para você ver se ele está seco ou não. Eu acho que ele está seco, quer dizer, que eu vender isso aqui para uma pessoa, ou doá-la, eu tenho que falar para ele chegando em casa, molhar ela, dar uma molhada nela, para ela ficar mais úmida um pouquinho. Tá certo, muito obrigado. Mais uma despedida aí, mais uma vez aí. Um abraço para todo mundo, eu sou o Carlos Granada, Chaca Bela Vista. Eu faço o Brasil inteiro, duas vezes no Rio de Janeiro, duas vezes em São Paulo, duas vezes em Belo Horizonte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Curitiba, Joinville. Estou no Brasil inteiro e no estado de São Paulo inteiro. O dia que você vê uma exposição de orquídea, procura Chaca Bela Vista, que eu estarei lá para atendê-lo. Um abraço para todos. Legenda Adriana Zanotto